Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados, a pandemia que vivemos não trouxe com ela apenas uma crise de saúde pública. Com ela veio, como esperada, também uma crise económica e social. Mas os impactos económicos e sociais são sempre melhor compreendidos quando comparados com os impactos de outras crises. A queda do PIB em 2020 foi superior à queda do PIB do ano 2012. Mas quando comparamos o desemprego, o aumento do desemprego em 2020 foi muito menor do que o aumento do desemprego no início da década passada. A crise social que vivemos é grande, mas não tem a dimensão que por muitos foi anunciada. A crise social que vivemos é incomparavelmente menor do que a crise social anterior. E a grande diferença para estes resultados distintos não está na crise. As respostas. As respostas dadas estão a ser radicalmente diferentes e essa é a grande diferença. Conseguimos amortecer os impactos desta crise não graças aos mercados nem a nenhuma mão invisível. Pelo contrário, foi mesmo graças a uma mão bastante visível. Foi graças à mão do Estado Social. Em 2020, a despesa da segurança social cresceu mais de 12%. Mas mesmo se compararmos com os anos de 2012 e 2013, quando o desemprego e a despotecção social atingiram os valores mais altos dessa década, o crescimento da despesa da segurança social em 2020 é quase o dobro. É quase o dobro da sobra do crescimento da despesa da segurança social nos anos de 2012 e 2013. Não faço estas comparações para criticar a governação do PSD e do CDS. Mas sim. Mas sim para que de uma vez por toda percebam que quando a crise aperta, não há mercados nem mãos invisíveis que nos salvem. Só mesmo o Estado Social forte pode proteger a nossa economia e a nossa sociedade. Senhora Secretária de Estado, ainda estamos longe do fim desta crise. Que garantias pode dar o Ministério do Trabalho e a Segurança Social que as muitas medidas adotadas para a proteção social vão continuar a ser a melhor arma para vencermos esta batalha?